Minha vida, meu amor, eu tenho só... Olha como tá combinando. Tá aguentando não, viu? Minha senhora, meu tema de hoje é sorte. A senhora conhece alguém que tem sorte? A senhora se considera uma pessoa de sorte? Eu, minha senhora, a sorte, ela nasceu pro outro lado. Eu nasci pra um, ela foi pro outro. Tu se considera mais de uma pessoa de sorte? Não muito. Queria entender por que uma pessoa que tem duas casas, um carro, um celular de última geração, não tem um menino pra perrear. Aí não é sorte não, minha filha. Aí é trabalho mesmo. Eita! Jardel, coloca um cavalo aí me dando um coice. Ui! Nossa senhora! Obrigada, Jardel. Senhora, eu vim saber aqui se o povo gosta de sorte, que eu tentei falar ontem, mas a Marlene não deixou, que quem manda nesse programa é o povo. E a Marlene, ela não tem sorte, porque é da língua dela. Então eu descobri que quanto mais a gente fala do povo, menos sorte a gente tem. Ah, pois, é isso aí, vale 40 e... Ó, tapete fofinho. Água pura. Vem cá, vamos embora, Marlene, isso aqui é ótimo. Isso aqui é ótimo, isso aqui, ó. Oi! Eita, meu senhor! Oi! Quanto tá o pratinho? O pratinho começa de cinco e vai até cem. Eu quero uma cama, quanto maior a cama? 299. Vem fiado. Aqui até dez vezes. Dez vezes de quanto? De um real? Não, se é 299, dá dez vezes de... 29,90. Se você não puder pagar. Aí o senhor vai para as PC Serasa, aí a gente fica famoso, que eu tô lá e tô famosa. É mesmo? Só te falando, qual o nome do senhor? Eu te amo. Qual o nome do senhor? É Cício Francisco do Munguzá. Eita, Francisco do Munguzá, Céu Cício, nome de santo. Céu Cício... Olha, palhaço do guerreiro, só fez alagoano. Do nada. Deixa eu falar agora para o senhor. O senhor se considera uma pessoa de sorte? De toque? Sorte. Uma pessoa de sorte. Eu sou um cara sortudo. É mesmo? É. O que é? Porque no meu Facebook, eu cheguei a 5 mil mulher bonita. Eu lhe mostro aqui. Eita, pô, parceira. E o que é que o senhor coloca lá para ver tanta mulher? Olha, eu boto aqui e as mulheres mandam mesmo... Eu vou mostrar, repara. Aqui, repara. As mulheres mandam para mim direto... Aí eu não desliguei, eu vou desligar agora. Olha. Tá gravando até agora? Olha. Repara. Tá gravando até agora? Ele fez um programa. Olha. Foi mesmo. Olha, repara. Ela manda mesmo de mensagem, entendeu? É, moleque, só... Oxi, eu sou um cara bonitão que nem eu. As mulheres... Olha. Olha. Olha, olha. Tá vendo? Olha. Tá vendo aí, olha. Rafaela. Isso é sorte, né? Eu cheguei a 5 mil. Não é pixão. Aí, o Facebook destino mais um bocadinho para entrar. Aí tem umas aqui que tá assim, ó. Gracias. De donde eres? É, gracias. É, gracias. É, no Estados Unidos, né? Daquele mundão lá. É, quem fala gracias é Estados Unidos, né? Acertou, miserável. Tá chovendo. Vou pegar a gariba aqui, viu? E aí, como é que tá a sorte na venda hoje? Tá parado, né? Tá parado, né? Tá devagar, ainda, movimento. Vai melhorar. Não era verão, não era verão, não era? Mudo, o tempo do Maceió é abençoado. Hora é verão, hora é inverno. Tu acha que o ambulante tem sorte? Acho que tem. Por quê? Por quê? Conta aí pra nós. Porque uma hora dessa tá todo mundo botando os guarda-chuva na barraca. É, tá muita chuva. É bom que tu tá bem animado, né? Sou. Quer mandar um beijo pra alguém? Alguém que tá devendo aí esse teu raibã? Não quero não mandar beijo pra ninguém, não. Eita, e ainda é inimigo do povo, né? Sou. Vem de brincadeira que a Marlene tá solta. A Marlene é assim mesmo, todo dia, assim. Todo dia. É tu que tá com inveja dela, é? Não. Ela disse que tem uma pessoa aqui com inveja dela. Eu tô querendo saber quem é que tá invejando a Marlene, é tu? Não, eu não. Resumidamente, minha senhora, a sorte, tá em quem acredita nela, né? É verdade. A sorte só existe em uma, que isso é Deus. Exatamente. Outra coisa que eu quero dizer pra senhora é que a sorte é que nem aquela mulher da vida. Se a senhora não pegar ela, vem outra e pega. É verdade. É não? É. Deixar ela passar, já era. Deixar ela passar, minha senhora, já era. Então, viu a sorte, puxa ela pra tu. Corre logo, pega ela, agarra aí e abraça. Pega ela, faz a Marlene, eu tô com medo de fazer isso. Mulher, faz. Depois tu se arrepende. Isso aí. Então, a mensagem que eu tenho motivacional dentro do seu coração, dentro das caixas do seu peito, é o seguinte. A sorte existe, mas ela abraça quem ela quer. Oh, disgrace. Vou ali, ó. Vou ali na DJ dançar, peraí, viu? Olha a chuva. Se eu fosse ganhar dinheiro dançando, menina, eu morri de fome. Ave Maria. Ó que segurança feliz. Nem assusta, ó. Vai, magia! Vai, magia! Vai, magia! Vai, magia! Obrigado.